Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Começamos mais um vídeo trazendo informações para vocês sobre o mercado cripto. Hoje nós vamos falar de um protocolo que surgiu com a intenção de ser a Solana Killer. Hoje nós vamos falar da Aptos. Começamos o dia aqui com tudo no verdinho, Bitcoin passando os 19 mil dólares, Ethereum 1.315 dólares, vários mercados, todas as criptomoedas estão reagindo com a possível baixa na redução dos juros. E é nesse contexto que começamos com essa matéria aqui, Solana Killer sobe 5.838% na Binance, batendo 56 dólares, preço de lançamento 1 dólar. Nós estamos falando da Aptos Protocol. É um protocolo interessante que surgiu com a perspectiva de bater 160 mil TPS por segundo, ou seja, transações por segundo. Lembrando que a Solana estava em uma faixa de 65 mil. Será que vai vingar? O que eu tenho a dizer para vocês é que o token valorizou bastante, tem grandes investidores por trás, porém temos que tomar cuidado. E é por isso que eu trago esse conteúdo para vocês. Ela foi listada na Binance, na FTX e em várias corretoras ao mesmo tempo, devido a ela ter recebido incentivo de grandes investidores, tendo um movimento similar à listagem da ICP, para quem se lembra aí da Internet Computer, onde foi listada em um sódinha em várias corretoras e figurou ali no top 4, top 5 do seu lançamento. A Aptos hoje figura, vamos dar uma olhada aqui, na posição 1,54 até o momento que eu tinha olhado, está no valor de mercado de 8,16. Comprei ela ontem, mandei no grupo fechado do canal dos membros. Essa é a informação onde quem arriscou e deu para fazer uma graninha legal já aqui. Ela estava as coisas de 6 dólares, 7 dólares e pouquinho ali, deu para fazer uma máxima. Ela estava acumulando aí 12% do market cap, 12% aqui na sua valorização. Seguindo aqui, mas o que essa Aptos tem? O mercado de cripto como se recuava a 0,47 ao passo que o Bitcoin estava precificado em pouco mais de 19.200. O mercado todo caindo enquanto projetos apresentavam forte movimentação, como é o caso da Aptos de compra, responsável pelo impulsionamento do preço de alguns tokens. Lançamento do Apt no último dia 17, quem interagiu com o protocolo Mintana NFT ganhou 150 moedas e essa moeda bateu 56 dólares. Então vocês viram o potencial que ela teve para pessoas que interagiram com esse protocolo e geraram alguma movimentação, tiveram esse airdrop e conseguiram fazer 7.500, 10 mil reais, 2 mil reais com um airdrop. Ele é um mecanismo de prova de participação. Vem comigo que eu vou te mostrar a carteira, vamos fazer a análise gráfica, eu vou mostrar o site para vocês e a DeFi dele, que aqui no canal nós tratamos sobre DeFi. Prometendo ter capacidade de processar 160 mil transações, bem mais do que Ethereum, do que todas as outras criptomonedas de blockchains lançadas, por segundo de TPS. Velocidade muito superior ao relatado pelo Cointelegraph na última terça, porém na data do seu lançamento ocorreu alguns problemas. A Aptos indicava apenas 4 TPS frente aos 160 mil indicados no whitepaper e com diversos usuários relacionando travamento quando interagia com esse protocolo. Isso é bem verde, fez o token cair. Vou mostrar para vocês no gráfico. Com a porte de milhões de dólares de investimentos, por quê? A linguagem da Aptos é uma linguagem diferente, chamada Move. Então essa linguagem foi desenvolvida e agora está sendo implementada em outros blockchains, com a fim de derrubar a Etero. A Aptos ganhou a Alcunha, o nome de matadora da rede Solana, devido a estar apresentando uma velocidade maior sem travamentos, mas que no início apresentou 4 TPS. É importante a gente observar que caso ela venha entregar 160 mil TPS por segundo, será um fator interessante. Todo esse cenário aí favoreceu as concorrentes que buscam ser alternativa ideal para vários projetos, já que a Solana vem tendo bastante travamento. Tais como as plataformas de finanças descentralizadas, marketplace, todas elas vão fazer uso dessa tecnologia. Teve uma queda aqui. Como vocês podem ver, na Binance ela bateu 59 dólares, recuou para 8,29 dólares e agora ela está 8,20 dólares. Todas essas informações aqui eu mandei esse print no grupo do canal, por quê? Ela está com um fundo interessante de compra 6,98, stop abaixo de 6,98 aqui, para ser conservador 6,75. Caso ela rompa esse topo aqui, indicado aqui, ela tem potencial de voltar a esse topo, porque nós não teremos mais resistência, a única sombra vendedora vai ser dos pessoal que ficaram presos aqui no topo. Perto aqui vamos ter força vendedora caso ela consiga subir. Aqui está marcando 14 dólares, só que vocês viram lá que ela bateu 50 e poucos dólares nessa sombra da Binance ali. Aqui eu estou no Trading View, então vai estar diferente. Então aqui na Binance está marcando, aqui na Trading View está marcando 14 dólares, que é uma valorização bem alta já aqui. Esse movimento que está sendo formado aqui, configura um pivô de alta, um possível pivô de alta. Por quê? Está fazendo, fez um topo, fez o fundo e está começando a romper. Como vocês sabem, eu sou conservador, eu gosto de usar o corpo da vela. Nesse momento o corpo da vela vai trazer informações importantes, onde você vai vir no topo, vai vir no fundo e vai vir aqui. O rompimento aqui indica entrada batendo 8 dólares e 56 centavos. Nesse contexto temos também as DeFi. O que foi impressionante aqui? Em 24 horas ela saiu de 20, do dia 21 aqui de zero praticamente, para 8 milhões travados dentro das suas DeFis. Como isso reflete? 134% de alta na Liquid Swap, 80% na Tortuga, dito 30% Argo 103. Temos a única aqui, Liquid Swap, como a DEX centralizada. Portuga, edito, Liquid Stake e CDP para Argo. O que nós temos aqui de importante? O que aqui nós temos? Deixa eu fechar aqui para vocês. Aqui. Essa aqui é a equipe desenvolvedora do projeto que saiu. Então eles mostraram a cara, tem algumas informações importantes que eu vou deixar para vocês no link da descrição. Esse aqui, caso você tenha a sua apto e queira avisar a longo prazo, acreditando que esse projeto seja interessante, você vai ter uma porcentagem de 7% de rendimento. Não deu tempo de olhar, mas creio que na Pancake e em outras DeFi você vai conseguir ter porcentagem maior de rendimentos. Aqui você ganha um Wild Farm por você deixar os seus tokens travados. Na Liquid Swap, você pode criar as pools para poder gerar rendimento com as transações de taxa. Lembrando a você que eu vou trazer conteúdo. Caso você vai criar a sua pool, é importante você mudar aqui para stable ou moeda fiduciária. As moedas fiduciárias não, as criptos normais, quando você pega APT e, por exemplo, Ethereum. Caso você use stablecoins, USDC ou STT, você precisa estar mudando. Todas as informações eu vou trazer no vídeo explicando sobre as DeFi da Aptos, a nova matadora da Solana Killer. A Solana vem passando grandes problemas. Caso você queira baixar a carteira, vai precisar você ter uma carteira. Tem três carteiras aptas a utilizar a Aptos Protocol. Apontem Aptos Wallet. É uma das carteiras que eu vou deixar o link na descrição para você direto. Na descrição também tem um link do Seja Membro do canal, onde você vai ficar ciente de tudo o que acontece no mundo de criptomoedas. E ainda vamos alinhar uma mentoria para tratar da sua carteira. Peço a você que, se não for inscrito, considere se inscrever, pessoal. É muito importante. Vamos finalizando aqui com esse mercado lindo aqui, tudo verdinho. Um pullback de retorno aí. Pode pegar um rally de alta na semana que se inicia, na segunda-feira. Caso você queira entrar, faça seu gerenciamento de risco. Caso você comprar a Aptos Protocol, tem esse ente aqui. Ela pode voltar aqui para você entender um ponto interessante de stop. É aqui embaixo desse pivô com 8 dólares, tentando buscar 8 dólares e 50. Então, falando de uma valorização bem interessante, só nesse trade rápido aqui, que são exatamente 6% de alto. Caso ele volte em 8,54. Se você acreditar que Aptos tem fundamentos suficientes para voltar na Altenheim do Trade View, ou até mais, na Altenheim da Binance, que foi 59 dólares, fazendo uma valorização muito grande frente a um mercado onde não está legal, ou as notícias não estão boas, você pode estar segurando e colocando numa DeFi. Se você quiser saber mais sobre DeFi, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais conteúdos passo a passo. Tem uma lista completa explicando a você como interagir com esses protocolos. Vamos ficar de olho na Aptos Protocol, pois ela é uma chance de você maximizar seus sentimentos. Vamos ter stop e gestão de risco. Pessoal, nos vemos mais tarde. Todos os dias tem vídeo no canal trazendo informações importantes para vocês saberem sobre o mundo de criptomoedas e games da NFT. Convido a você a se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Nos vemos mais tarde com o vídeo no canal. Deixa o seu like aí, compartilha e joga no que grupinho para chegar a mais pessoas. Beleza, galera? Tamo junto!